Música A alegria e o sorriso são daqueles que lutaram por uma causa social que tem transformado a vida de muita gente. São voluntários da comunidade terapêutica Boas Novas que fica aqui em São José. A instituição sem fins lucrativos acolhe homens em estado de abandono e vulnerabilidade em situação de rua ou dependentes químicos com o objetivo de reconstruir o vínculo familiar e ajudar na reinserção social. Entidade que agora foi declarada de utilidade pública a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara de Autoria do vereador Robertinho da Padaria. Esse projeto hoje finalmente foi votado de utilidade pública vai ser muito bem-vindo para a comunidade Boas Novas. Eles já fazem um belo trabalho através desse projeto de utilidade pública votado por unanimidade pelos vereadores. Eu tenho certeza que a presidente, a dona senhora Magali, ela poderá então agora muito mais ampliar esse projeto que eles fazem bonito para a cidade através de ir apresentando o projeto para eles buscarem mais recursos através do município, depois pode conseguir também através do estado. A atual presidente Magali Aroca Issa, voluntários e acolhidos acompanharam a votação do plenário. Quem atua na instituição como assistente social Maria Margarete enxerga no título de utilidade pública a oportunidade de ampliar os trabalhos sociais realizados. Atualmente a entidade abriga 32 assistidos e realiza serviços como assistente social, apoio de psicoterapeutas, atividades artesanais e lúdicas, além de abrigar reuniões dos narcóticos anônimos. Agora com o título de utilidade pública nós poderemos participar de editais e pleitear recursos financeiros através de contratos de fomentos e tudo mais para que a gente possa realmente atender com muito mais qualidade que ela já atende, mas melhorar muito mais os atendimentos e a questão de até aumentar a equipe para atendimento mesmo de todos os assistidos e seus familiares. Quem também agradeceu aos vereadores pela aprovação do projeto foi o Eduardo Henrique. Ele era morador de rua e conta que conseguiu reencontrar a família a partir do apoio que recebeu da entidade. Hoje Eduardo atua auxiliando novos acolhidos no processo de reintegração social. Eu trabalho como voluntário, eu trabalho como monitor, eu auxilio o que eu recebi quando eu cheguei. Eu acompanho, a gente fala meninos, na verdade são os meninos como eu. Eu acompanho os meninos, aos médicos, quando tem alguma coisa para resolver, alguma coisa em fórum, banco, alguma coisa assim. Hoje eu vejo pessoas em situação de rua, sempre que a gente pode eu faço um trabalho tentando ajudar, tirá-los dessa situação também e levá-los para casa, na medida do possível. Hoje eu vejo pessoas em fórum, eu vejo pessoas em fórum, eu vejo pessoas em fórum,